Tupom, igam, djera, djera, djera Uuuuuh Essa é a sua noite, bolinesse Já é até que vinde aqui, lá no choc, será até que vinde aqui, ditó Livi, dê-lo, vajú Che, que já nesta o cavalo E anda tudo, me lau, me lau, me che Duçam, ventajidam Deixa a coisa Che, que já nesta o cavalo E anda tudo, me lau, me che Tuçam, ventajidam Che, que já nesta o cavalo Ui da, jo, da, grá Ui da, jo, da, grita, chalá Dome, deva, veste Tome, deva, veste Solou Olha esse fang, eu iou Ei, que duz, distaxe E já nesta o cavalo Ánda tudo, me lau, me che E duçam, duçam, ventajidam Che, que já nesta o cavalo Ánda tudo, me lau, me che E duçam, kava, ventajidam Cilagum Ui da, jo, da, grita, chalá Ui da, jo, da, grita, chalá Cilagum E steve Ah, 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 ah Cilagum J'ai... Que jamais se trocava Ainda tu me não mexe, tu são Kava, me trai da Que já não é susto, kava Ainda tu me não mexe, tu são Kava, me trai da